Começamos trazendo informações. Os alunos do Colégio Unesc receberam uma doação de mil mini-livros de colorir. O projeto faz parte de um programa de fomento à cultura catarinense. A obra Entregue às Crianças conta a história de uma menina que tinha o sonho de ser uma bailarina. É uma forma de despertar a curiosidade sobre a arte da dança. Mãos levantadas, muita curiosidade e interação. Até porque não são todos os dias em que se recebe uma bailarina em sala de aula. E essa veio com uma história e com presentes. Poder ter um contato com material que fale sobre isso, então ela vai poder pintar, se envolver, entender o que está ali acontecendo. E no rodapé do livro tem uma explicação para os pais, para fazer uma escolha consciente com relação à escola, à proposta pedagógica. O projeto foi realizado via programa de incentivo à cultura pela Fundação Catarinense de Cultura e o Governo do Estado de Santa Catarina. O programa de fomento aos projetos culturais catarinenses é feito por meio da renúncia fiscal do ICMS. É despertar, mostrar o que é o balé mesmo. Porque às vezes fica só no imaginário o que acha que é, que é girar e tal. Não tem muita coisa. O balé é um mundo fantástico, encantador. E é isso que eu quis passar com a Bibi, o sonho de bailarina, que o balé é muito e é possibilidade para todo mundo. Para a diretora do colégio, receber uma profissional que já está há 15 anos no mercado e que já passou pela Unesc como aluna é uma oportunidade única. Esse trabalho que ela vem desenvolvendo com seriedade é bastante pedagógico, que incentiva as crianças a entrarem num outro contexto, num outro formato do que é o balé. Convidando eles a se desafiarem também dentro do que ela propõe. Além desse cuidado com os pequenos, os professores e também a toda a comunidade em geral, poderá contar aqui na Biblioteca da Unesc com livros destinados à área do balé. Quando eu fui aluna aqui da Unesc, do curso de Educação Física, eu me interessava muito pelo mundo do balé, mas eu não tinha material de pesquisa. Não existia material sobre balé infantil, como dar aula para crianças, né? Então, ao longo da minha trajetória e 15 anos dando aula, eu fui desenvolvendo esses materiais para ensinar os professores como que a gente dá uma aula legal para crianças. Não é só ensina e repete, não. Tem que fazer um mundo encantado para ela entrar naquilo, naquele mundo da fantasia e gostar. Os outros três exemplares, eles vêm apoiando o nosso curso de Educação Física, que agora poderemos ofertar também lá para os professores essa possibilidade de ter um material didático de como ensinar balé. Legenda Adriana Zanotto